Agora, o que que ele tinha de tão especial pra ele ter atingido o patamar que ele atingiu? Como é que ele era muito obstinado a alcançar aquilo e ele conseguiu? Por que que ele conseguiu? Porque ele era obstinado. O que que ele tinha de diferente? Era talento? Era determinação? Era talento, obstinação e eu acho que ele tinha uma característica, hoje mais velha eu falo isso, tá? Com a minha experiência de... Ele acreditava que ele ia chegar lá. Ele não tinha dúvidas. Ele se dedicava e... Ele não tinha insegurança sobre onde ele queria chegar. Porque o que ele se determinava a fazer, isso aí é uma autoestima, um negócio que a gente adquire já pequeno, né? Da gente se propor a fazer uma coisa e conseguir. Aí você se propõe a fazer outra coisa e consegue. Aí você consegue. Só que ele não media esforços pra conseguir quando ele sempre vinha tendo bons resultados anteriores, entendeu? Se ele não tivesse talento, ele não teria... Ele não ia ficar batendo com a cabeça na parede ad eternum comum, né? Tem gente que não tem o talento que ele tem. Ele tinha. E além do talento, ele tentava enxergar o que ninguém enxergava. Era obstinação, sim. O que que eu presenciava? Ele assistia as corridas dele. Ele queria assistir quando ele tava na fazenda com a gente. Ele pedia pra gravar em VHS... Gente, em VHS, aí é que vocês vão achar a entrevista de Portugal, tá? Por favor, fuça o seu baú. Ele pedia lá pro pessoal secretário, o pessoal dele, gravar. Ele levava pra fazenda e no momento que ele acordava cedo ou, sei lá, no momento que não tinha nada pra fazer, ele punha lá a fitinha e ele queria assistir a corrida como espectador. Mas não era só... Ele tava vendo a tomada de curva dele, a tomada... Como é que o outro tava tomando curva? Então, ele tava presente... Entende? Ele queria ver sobre outro ângulo aquilo que ele vivenciou, né? É essa meticulosidade, né? É um aguçamento mental, é uma... Que, infelizmente, vira uma obstinação, né? Eu acho que esse é o grande talento dele e foi a grande desgraça dele, né? Eu digo isso porque será que ele teria corrido em Imola? Se ele não tivesse esse mantra, não, eu tenho que seguir adiante, eu tenho que correr, eu tenho... Ele pensou em não correr. Aquilo não tava bom. O que que não tava bom? O que aconteceu naquela ocasião? Porque eu não conheço muito bem a Fórmula 1, eu não tô por dentro. O que que aconteceu? Naquele fim de semana, em Imola, já parece que tinha morrido um piloto nos treinos. Já tinha morrido um. O Barrichello teve um acidente super forte, super complicado. O Ayrton, eu lembro, eu não assistia, mas eu lembro de passar na frente. Olha como era, eu nem... Eu não ficava na sala se estivesse assistindo Fórmula 1 ou notícia de Fórmula 1. Você ter ideia, a minha... A maneira que eu excluí isso da minha vida. Mas eu lembro de passar na frente da porta de casa, da sala, de TV, e vê ele com uma cara super transfigurada, assim, é... Uma cara muito... Estava tensa? É, uma expressão muito pesada. Aquilo me chama atenção. Eu voltei pra trás, olhei, e estavam falando aí o que que era. Ele tinha acabado de ver o Barrichello, visitar o Barrichello, onde ele tava ali tendo socorros, né, sendo atendido depois do acidente, que foi muito grave, podia ter sido mais grave, né. E ele saiu ali com a expressão dele. Aquilo me chamou atenção. Eu falei, nossa, isso também é uma coisa interessante pra eu contar. Deixa eu fazer uma parte, que você me perguntou dessa afinidade. Eu sabia o que que ele estava pensando, como ele estava só pela expressão dele, de tão transparente que ele era. E isso tu viu, tava caminhando na rua, viu numa televisão que tava na rua? Isso, não, tava na minha casa. No dia, esse dia de ir, eu passei, aquilo me chamou atenção. Eu falei, nossa, porque eu sabia o que que... Eu sempre fiz a leitura, eu tinha essa sensibilidade com ele, de saber o que que tava se passando, o estado de espírito dele. Eu falei, nossa. No dia da corrida, na hora da largada, teve outro acidente. Ele, de um dia pro outro, sabia que aquela pista não estava adequada, estava perigosa por ele. E eu não vou saber dizer aqui os fatores, tá? E tanto que o chefe que segue toda a Fórmula 1 da parte de segurança, de paramédicos, o responsável da Fórmula 1, que faz amizade, acaba, né? Onde vão todos, é um circo, né? Então, as pessoas que fazem parte do circo, elas vão migrando mundo afora juntas, né? E acaba criando uma... um vínculo. E ele virou pro Ayrton e falou, olha, por que que você vai correr? Você não precisa correr. Tem foto dele tendo essa conversa com esse senhor. Não vou lembrar o nome agora também. E ele aconselhando, Ayrton, mas por que que você vai correr? Vamos embora, vamos pescar junto. Mas ele não precisava correr porque ele tava bem no campeonato? É isso? Porque ele tava bem no campeonato. Porque ele não precisava... Ele podia dar exemplo porque se tava todo mundo sabendo que aquela pista estava perigosa, ele, como um dos líderes, como um dos maiores campeonatos, né? Pilotos consagrados, né? Daquela atualidade, ele devia ter feito esse boicote. Porque já tinha tido mais de um acidente perigoso, né? Tanto é que durante a corrida lá, largada, teve um acidente. Tiveram que fazer uma segunda largada. Quer dizer, foi uma sucessão de... A bruxa tava solta ali, né? Eu também conto no livro, a última conversa que ele teve com o pai, no dia anterior à morte dele, com o seu Milton. Eu tive o privilégio de saber sobre toda a conversa do Ayrton com o pai, na noite anterior à morte dele. O que que eles conversaram? Então, houve esse questionamento. Filho, você... Ah, pai, estão falando pra eu não correr. Ele teve esse conflito, ele teve essa... Essa intuição. Essa dúvida, né? E no fim, ele respondeu pra todo mundo o que ele sempre respondeu pra ele mesmo. Eu tenho que correr. Ele não se admitia a uma outra opção ainda. Vocês já estavam há cinco anos separados, né? É. Nessa corrida do acidente. É. Tu lembra onde que tu assistiu e o que tu sentiu no momento? Sim. Eu tava na fazenda, que a gente tá todo final de semana na fazenda. E eu escutei algum burburinho lá de que... Ih, acidente! Aí eu comecei a escutar, né? Na casa um... Uma situação estranha ali, que estavam assistindo a corrida. Eu fui ver o que era. E tinha acontecido o acidente. Eu tava... Eu fiquei olhando pra ver se tava tudo bem. Fiquei preocupada. Cheguei a ver ele mexer a cabeça, né? No carro, que todo mundo achou que ele tava bem. E era um espasmo que ele teve, né? Bom, dali pra frente eu não conseguia assistir mais. Aí tiraram ele do carro, ele esticado no chão, aquela coisa toda, né? Aí eu não conseguia... Eu ia e voltava da sala, assim. Eu não conseguia ficar e não conseguia ficar sem ver que tava tudo bem. Bom, aí começaram a falar. Falaram que perfurou o capacete. Começaram a falar que na televisão foram dando aos poucos a notícia, né? E quando falaram que ele tava indo pro hospital, eu tive um... Já, já... Tem gente que não gosta que eu diga isso, porque ele tava com uma outra companheira na época. A minha... Aquilo me deu uma vontade maluca de pegar um avião e me encontrar com ele pra ver como ele tá. Eu tive esse instinto, né? Uma inquietação. E daí veio a notícia da morte. A notícia da morte, pra mim, foi uma coisa inacreditável. Demora um pouco pra cair a ficha, né? Eu falava, não, você fica... Não é possível. 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 Você demora pra absorver o impacto. Depois disso, o meu instinto, pra mim mesma, foi o seguinte. É por isso que a gente acabou se afastando. É por isso que a gente acabou se afastando. Eu vou te dar uma coisa aqui. Eu vou te dar uma coisa aqui. Eu vou te dar uma coisa aqui.